Brantão, no último jogo, o Londrina saiu de lado do jogo contra o Patriotas com empate. Você teve a possibilidade de fazer um gol de pênalti, mas acabou perdendo. Você acha que isso pode ter interferido no resultado do jogo? Primeiramente, boa tarde. Eu penso que são situações do jogo. Acontece, todo mundo está sujeito ao erro. Acabei tendo a felicidade de bater o pênalti, mas acabei e errei. Acontece, você não justifica o erro, mas eu tenho certeza que a equipe lidou muito bem com a situação e a gente se impôs no jogo. Qual a sua expectativa para o jogo de volta da C para o final? Tenho certeza que a gente vai trabalhar forte nessa semana. A gente tem uma equipe muito qualificada e eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima e vai ganhar a classificação para a final. Qual o peso que você carrega sendo o artilheiro campeonato? Cara, primeiramente, não tem peso, mano. Só tenho a agradecer a Deus pelo momento que eu estou vivendo. Independente das situações que aconteceram no decorrer desses partidos que vêm acontecendo, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo. Eu sei que é fruto do meu trabalho. A gente tem que saber da nossa identidade, né? Não é o erro que vai tirar o seu potencial ou vai abaixar o seu talento. Tenho certeza que você tem que pegar o erro como motivação, porque o erro sempre te faz evoluir e que quando você está em momentos bons, você não consegue ver as falhas. Quando você está no topo da montanha, você não consegue ver como você consegue chegar lá, né? Eu tenho certeza que o erro faz o cara evoluir na caminhada e evoluir mais. Eu tenho uma pergunta aqui. Nessa cena final, você acha que a torcida iria contribuir bastante para ajudar o time a passar do patriarca? Com certeza, né, cara? O apoio da torcida é muito importante para todo o grupo, né? Porque os caras sentem. Ainda mais aqui em casa, a gente tem um aproveitamento muito grande. Eu tenho certeza que a torcida iria ajudar muito, porque iria entrar junto com a gente dentro de campo para lutar, né? Qual é a sua expectativa que você está tendo esses últimos tempos do seu bate-volta profissional? Cara, eu estou bem feliz. Sinceramente, estou muito feliz por estar treinando, indo para alguns jogos e estar descendo para poder ajudar a minha equipe na base. Eu estou muito feliz porque o time é muito fechado, conta muito comigo. Eu estou trabalhando, performando os treinos. Tenho certeza que esse bate-volta aí é um processo que todo atleta tem que passar para poder evoluir e no momento certo as coisas começarem a acontecer.